Vamos falar agora sobre o caso Janaína Bezerra. Uma situação lamentável aconteceu durante a solenidade que foi feita em homenagem a estudante dentro da Universidade Federal do Piauí. Isso porque os estudantes de jornalismo da Universidade Federal realizaram uma homenagem para Janaína, que foi vítima de, pelo menos a informação, de feminicídio. Durante a homenagem, a família da vítima que havia sido convidada pelos alunos teria sido expulsa do local por pessoas que integram a direção da instituição. A família ficou revoltada com essa situação e quem cobriu tudo isso para a gente foi o repórter Kilsson Joni, que traz os detalhes aqui no Notícias da Boa. Bom, a nossa equipe veio até a casa da mãe da Janaína Bezerra, ela que foi assassinada dentro do campus da Universidade Federal do Piauí. E agora a senhora e seu esposo foram para a universidade para um evento onde sua filha seria homenageada. Sim. E lá a senhora foi expulsa desse evento. Como foi que aconteceu tudo? Foi muito rápido, a gente ficou um pouquinho, a gente foi retirada. Mulher todo tempo dizendo que a gente tinha que sair, porque o motorista tinha horário, né? Aí disse que não, se você quiser ir embora, pode ir, porque aqui é outra coisa, não é nada a ver mais com vocês. Aí eu comentei com ele, ele disse, não, mas é homenagem da menina, vamos ter que ficar. Ainda fiquei um pouco lá também, com pouca dinheiro de novo, não, com o motorista, tem que ir embora, acabou a hora dela. Aí saiu, levou no Nola, levou a gente lá e fomos embora. Iniciaram a homenagem? Iniciaram no começo, mas nós não assistimos o restante. Era para a menina, teve muita coisa e todo mundo perguntando por que nós ficamos. Não foi a minha culpa, foi a culpa deles. Eles não deixaram a gente ficar, eles não queriam que a gente ficasse. Quem a senhora acredita? Eu entendi isso, né? Quem a senhora, por quem? E a senhora tem ideia? Não, eu conversei com essa pessoa que estava acompanhando, ela era um dos pessoal de lá, dos diretores lá, sabe? Faz parte do reitor. Ela até me disse assim para mim, Ó, dona Socorro, você não fique com raiva do reitor, porque ele não teve culpa. Foi isso que ela me disse para mim, na hora que ela saiu comigo, saiu praticamente me tirando de circulação, me tirando. Aí nós estamos no carro, viemos embora, não entendi, porque se eu soubesse, eu teria ficado. A senhora chegou a ver lá um pouco da homenagem? Vi um pouco, quando começaram a falar. O memorial que foi feito? Vi, mas foi muito pouco, só deu tempo para a gente ver. Mas o memorial que foi apresentado, que era para a gente ir, a gente viu, foi tudo bem, foi legal. Mas? Mas na hora da homenagem, que era dos alunos, dos coisos, a gente foi... Que as pessoas iriam se pronunciar? Que as plantas, as cordas, iam falar, iam falar, iam ter os poemas dela, iam ter a apresentação. Então a gente não participou, não participamos do evento da minha filha, o último evento do ano, nós não participamos. Com muita tristeza, né? Eu fiquei indignada, quando eu cheguei aqui, o pessoal começaram a ligar para mim, todo mundo, por que eu saí? Era homenagem da minha filha, eu fiquei com vergonha, nós estamos com vergonha do que aconteceu dentro da universidade. Eu digo bem que, às vezes, eu acho que estão bem pensando que é porque a gente não queria ficar, não tivemos culpa. Culpa foi dele lá. O que a senhora espera daqui para frente do nosso cor, que tenha mais respeito? Que respeite a gente, que não trate a gente como lixo, que nós não somos lixo, nós somos pobres, nós não fomos orientados, mas a gente sabia que era da minha filha. A gente não deu nem tempo apreciar a mordura que foi feita, a gente queria ver a moça, a gente queria dar um abraço, que ela fez a pintura da minha filha, que ela disse que estava até em sala de aula. A gente queria ver ela, a gente queria dar um abraço nela, a gente não teve essa oportunidade, a gente foi totalmente retirada da sala. Então, eu achei uma injustiça, foi uma coisa ruim, eu fiquei com muita tristeza. Quando eu cheguei, o pessoal começaram a ligar para a gente, ainda foram atrás da gente, mas eu não sei o que foi que eles me manipularam, não sei o que aconteceu. Eu já estive por duas vezes com a família da Janaína, nesse processo de, desde o tempo em que esse crime ocorreu dentro das dependências da Universidade Federal, do Piauí, e chama muita atenção a quantidade de informações que chegam para a família da Janaína e, ao mesmo tempo, a desinformação para a família da Janaína. Não se tem uma canalização de informações, não se tem orientação, não se tem conversa com essas pessoas. É a todo momento, muitas informações, é a todo momento pouca orientação para essa família. Aí, é provável que tenha ocorrido uma situação como essa de expulsão do local, como a mãe falou aí, que foram retirados de um determinado local onde estava ocorrendo essa homenagem, em que ela não conseguiu falar com as pessoas e ninguém intervém, ninguém que tenha estudado com a Janaína, que tenha tido algum tipo de relação, de amizade com a Janaína, você não percebe isso por parte das pessoas que estão envolvidas nesse processo, de vamos relembrar aqui, vamos homenagear a Janaína, mas a família da Janaína fica em segundo plano. É incrível, é incrível isso que acontece, esse tipo de tratamento com a família da Janaína. A gente percebe que são pessoas que têm pouco tipo de informação, a gente percebe nitidamente na fala, no comportamento. São pessoas que estão a todo momento, muita gente falando muita coisa, mas à medida de explicação, a gente não percebe que há nesse processo. E fica a mãe sofrendo, o pai sofrendo, os irmãos sofrendo. A família sofre, porque é uma ausência, a filha, o futuro da filha, uma condição financeira que poderia melhorar para essa família, que permanece morando no mesmo endereço, permanece nas mesmas condições financeiras e de moradia que eles estavam. Ainda quando a Janaína estava viva e quando ocorreu o crime, houve muita mobilização, mas pouco apoio para essa família, a gente percebe. E aí agora eu vou me voltar para o comportamento, se for comprovado aí, da diretoria da Universidade Federal do Piauí. A sensação que a gente tem é que há, de um lado, as pessoas que defendem a Janaína e, do outro lado, a instituição de ensino. Quanto, na verdade, a instituição de ensino deveria se voltar para apoiar a família da Janaína. Deveria ser um braço de ajuda para a família da Janaína em todos os aspectos, porque a universidade representa uma mudança de vida daquela determinada pessoa que estuda naquela instituição de ensino. E a sensação que a gente tem, que vem acompanhando esse caso há muito tempo, é que, de um lado, está a família da Janaína e, do outro, a Universidade Federal do Piauí, como se fossem inimigos. Como se a família da Janaína não fosse a vítima na história. Como se a Janaína não fosse a vítima na história. É preciso uma mudança de comportamento dessas pessoas que estão, hoje, inseridas num contexto de diretoria da Universidade Federal do Piauí. Essas pessoas precisam lembrar que a Janaína era uma estudante da Universidade Federal do Piauí. E essas pessoas deveriam ajudar a família da Janaína. Mas a sensação que a gente tem, a gente que acompanha esse caso como imprensa, e não necessariamente estamos inseridos diretamente no processo, é de que são rivais. De que a família da Janaína é rival da Universidade Federal do Piauí. E a Universidade Federal do Piauí trabalha para que o processo não seja feito com mais clareza possível. E se isso tenha ocorrido nessa homenagem para a Janaína, a Universidade Federal do Piauí precisa se manifestar. Não é justo, não é correto. A Janaína não era qualquer pessoa. A Janaína era uma estudante da Universidade Federal do Piauí. E a sua família foi tratada como cachorra dentro da instituição de ensino, se for comprovado essa declaração que foi dada pela mãe da Janaína. Todos esses elementos precisam ser lembrados, precisam ser discutidos. E precisam se chegar a um denominador comum. O acusado, o suspeito foi condenado, está preso. E eu espero que permaneça lá por muito tempo, porque não é uma pessoa que tenha o mínimo psicológico possível para conviver em sociedade. Ele precisa estar recluso, porque você tirar a vida de uma pessoa dentro de um evento, dentro de uma universidade, sabendo que esse caso iria ganhar a repercussão que ganhou, e acima de tudo iria tirar a dignidade e a vida humana, acima de qualquer coisa, iria mexer com a dignidade e a vida humana. E você cometer um crime como esse, bárbaro como aconteceu com a Janaína, isso demonstra que esse cara no mínimo não tem o mínimo de psicológico possível para conviver em sociedade. Agora, volto a olhar para a diretoria da Universidade Federal do Piauí. Alguém precisa ajudar a família da Janaína. As pessoas precisam saber, se for aqui pelas ondas do rádio, da Rádio Jornal, se for pela Minha Voz, ou se for por alguém que faz parte desses movimentos que fazem a recordação da imagem da Janaína, da pessoa da Janaína dentro da Universidade Federal, alguém precisa falar para a diretoria que a família da Janaína não é rival, não é um problema para eles. Isso foi um crime cometido por uma terceira pessoa dentro da universidade, que a universidade também tem responsabilidade pela questão de segurança, mas isso não coloca a família da Janaína como rival da diretoria da Universidade Federal do Piauí. É preciso a gente ter sempre essa consciência para não ocorrer situações como essa que foram relatadas aí pela mãe da Janaína. Uma homenagem para a filha dentro da Universidade Federal, a família não pode participar, porque isso é um crime, é uma vergonha, alguma coisa do tipo. Quem cometeu o crime foi o estudante lá, o ex-estudante de matemática, e quem foi conivente com o crime foi a parte de segurança da Universidade Federal do Piauí. Agora, todos esses elementos não colocam a diretoria da Universidade Federal do Piauí contra a família da Janaína. Não é possível que haja essa falta de humanidade nas pessoas que estão inseridas nesse processo. para a família da Universidade Federal do Piauí.